E no Vozes ao Conhecimento, desta semana, daremos destaque à obra Por Uma Paróquia Sinodal, um livro que aponta perspectivas aos agentes de pastoral para que, de forma sinodal, difundam o caminho da evangelização. O nosso entrevistado será o seu autor, Celso Carias. Você é nosso convidado, eu te espero, nesta quinta-feira, às 21h30, Vozes ao Conhecimento. Até lá!